Eu conheço esse tipo de cowboy Mas parece que eles não conhecem nós Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Me agarra na nuca e me puxa pro beijo Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Me agarra na nuca e me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Cê não dá conta de domar nem cavalinho de carrossel Cê não vai dar uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de chapéu Quem é criadora, moça não nasceu pra ser troféu Cê não vai dar uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de chapéu Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Me agarra na nuca e me puxa pro beijo Eu conheço esse tipo de cowboy Mas parece que eles não conhecem nós Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Me agarra na nuca e me puxa pro beijo Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Me agarra na nuca e me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Cê não dá conta de domar nem cavalinho de carrossel Cê não vale uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de chapéu E mostrar que é peão de verdade Na tela da louca me puxa pro beijo Se não é peão de verdade